Aqui o amigo do meu filho Sérgio e meu amigo, mas é da troca. É que eu vou comer ali. É, olha, Jesus, é aquela que nunca comeu. Amor, trago. Ah, é natural, Paulo. Ah, que lindas. E sabe uma coisa, tirei estes dias, disse umas rasteirinhas junto ao rio. Na semana passada até pus uma no Facebook. Acho que era mesmo isso, parece flor de ervilha, parece flor de ervilha, está a ver? Eu depois vou tirar a pouco e pôr uma música de fundo aqui nisto. Mas está linda, não está? E isto, olha, é tudo de troncos, já viu? Madeira. Estão a dormir, outros estão a fazer a festa, Outros estão a pensar em ir para a panela, quando eles vão ser escolhidos, lavagantes. Já não pode faltar a água para fora ali, lá, não tem calhão. Que coisa bonita, essas flores. Pedra é alta, aqui é a maneira. Os peixes vêm menta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.